Capítulo 4 do Livro de Josué Então Josué chamou doze homens, que escolheu dentre os filhos de Israel um homem de cada tribo, e lhes disse Josué Passai adiante da arca de Javé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem o que significam para vós estas pedras, então lhes direis, é que as águas do Jordão dividiram-se. Diante da arca da aliança de Javé, a sua passagem, cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram como Josué ordenara, tomaram doze pedras no meio do rio Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Javé havia determinado a Josué. E as transportaram ao acampamento, e ali as depositaram. E Josué erigiu doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança pousaram os pés, e elas estão ali até o dia de hoje. Os sacerdotes que transportavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que Javé havia ordenado a Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué, e o povo apressou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Javé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos filhos de Israel, conforme Moisés havia lhe dito. Cerca de quarenta mil guerreiros em armas, prontos para a batalha, passaram diante de Javé rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, Javé enalteceu Josué à vista de todo Israel, e respeitaram-no, como haviam respeitado a Moisés, todos os dias de sua vida. Javé disse a Josué, Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, E ao subirem os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Javé, do meio do Jordão, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu leito e corriam como antes, em todas as suas margens. O povo subiu do Jordão no décimo dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no confim oriental de Jericó. E aquelas doze pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Disse então aos filhos de Israel, Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, Explicarei a vossos filhos, Israel atravessou este Jordão em terra seca, Pois Israel, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como em Javé vosso Deus havia feito com o mar dos juncos, que secou diante de nós, até que o atravessássemos, Para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Javé, a fim de que temam a Javé vosso Deus para sempre.